Me segue no Instagram. Hoje eu vou testar 10 jogos de meninos versus jogos de meninas no Roblox. E depois eu vou julgá-los fazendo anti-eliste pra ver quem vai vencer no final. E eu gostaria de começar jogando jogos de meninos. Até porque eu sou um homem bem macho e por isso eu jogo jogos de meninos. E pro primeiro jogo, meninas não são permitidas. Ai não, mas seguindo a lei brasileira do Roblox, todo mundo é permitido. Calma meu amigo, é o nome do título, eu posso fazer o que? E a impressão mil a gente já começa com um monte de gente dando tiro na gente. O jogo tá falando que todo menino gosta de arma. E aqui tem um buraco que se a gente descer, a gente vai pra um Battle Royale entre todo mundo. Eu tenho aqui a minha pistolinha, prefiro a minha da vida real. E eu consigo eliminar o pessoal atirando neles. Ou seja, se eu tentar eliminar uma pessoa com essa arma e por um acaso pegar o tiro, ela vai morrer. Mas é fácil que isso, impossível. De qualquer forma, a minha direita tem alguns boosters que eu posso estar utilizando como esse daqui do Skib de Toilet. Sério mesmo que eu vou gastar 200 Robux nesse jogo? E olha que eu nem sou empresário pra tá ganhando essa grana toda. Vamos comprar. Ok, tá comprado. Cadê os Skib de Toilet? Será que eles tão vindo? Os Skib de Toilet é ali, véi? Tá todo mundo contaminado pelos Skib de Toilet, meus amigos. Será que a gente tem que eliminar eles? Eu fui morto ou não, véi? Olha, mas o Skib de Toilet, meus amigos, o que que é isso, papai? Eita, tão vindo atrás de mim, meus amigos. Eita, bicho feia, maria do céu. Corre, meu amigo. Por que que tem um macaco congelado aqui em cima? O que que é isso? Sai daqui, Skib de Toilet. Parece que a gente consegue eliminar... Brr, fui eliminado. Acabaram com todos os meus Skib de Toilet. Mas pelo menos sobrou essas cabeças flutuantes do nada. Sério, meninos, realmente tem um gosto estranho por jogo. Eu não gostei muito desse jogo, não. E eu acho que eu vou explodir tudo comprando o Anuk. Que vai me custar 200 Robux de novo. Se não valer a pena, esse joguinho vai sofrer as consequências. O cinto vai cantar. Bora gastar os 200 Robux. Comprei a Anuk. Cadê ela? Eita, meu amigo, que que é isso, papai? Oxi, tem um buraco negro que eu invoquei. Oxi. Mas não era um foguete? Eu acho que o jogo não... Eita, meu amigo, que que é isso? Definitivamente valeu a pena. E por incrível que pareça, todo mundo foi eliminado por minha pessoa. Pode ficar tranquilo que o cinto não vai piar pra tu, não. Pra esse jogo, eu vou dar uma nota B. Até porque pelo menos as Game Pass que eu comprei funcionou. E eu não gastei Robux à toa. Agora nós vamos jogar o jogo onde só mulher é permitido. Ou seja, eu que sou um homem, eu não posso participar. Vou ter que me disfarçar. Pronto, eu acho que agora eu tô disfarçado e posso entrar no jogo. Opa, meus amigos, não é que a gente entrou aqui no joguinho? Parece que a gente começou em uma mansão rosa. E lá vem o estereótipo de que joguinho de menino é rosa. Não pode, sei lá, ser um azul. E também tem brilho na geladeira. Por que alguém colocaria glitter numa geladeira? Eu não faço a mínima ideia. Ó, um cara ali me reconheceu. Eita bicho bonito da misericórdia. Você tome cuidado, viu, meu filho? Ah, eu não acredito que eu consigo usar um tutu. Aí eu vou pôr um azulzinho. Ó, meu Deus do céu. Agora, meus amigos, tem um tutu. Tem uma sainha. Olha o local que a gente tá localizado. Por algum motivo, tudo daqui é rosa. Onde é que estão as cores? Simplesmente sumiu. Aqui nós também temos uma festinha. Onde colocaram um monte de rosquinha numa banheira. Tipo, sério, quem estragou comida? Esse daqui é um dos maiores pecados do mundo. Também temos um iate rosa. E na água a gente consegue nadar. Que por algum motivo ela ficou contaminada de corante. Porque é impossível que o mar tenha essa cor. E a gente consegue subir no nosso querido iate. Pela escada. E aí a gente consegue mexer no iate. Que eu acho que é da Barbie. Aí a gente pode sentar aqui no banco de motoristas. E infelizmente não dá pra controlar. Porque o negócio tá parado. Ou seja, eu perdi meu tempo à toa. De qualquer forma, eu posso comprar algum admin no jogo. Então se eu clicar em admin. Eu consigo comprar por 200 Robux um VIP. E o jogo crashou. Que coisa boa. Já tô sentindo que vai ser uma experiência incrível. E aí eu vou gastar 200 Robux nesse negócio. Pra eu comprar o meu VIP. Que agora eu liberei os comandos de admin. Aí no caso eu sei lá. Posso digitar um barra fly. E aí sei lá. Eu posso executar um comando aqui. Sei lá, voar. Mas não consigo. Aí é complicado. Eu acho que agora foi. Tô voando meus amigos. Só que numa velocidade extremamente baixa. Deu aumentadinho. Meu Deus do céu. Que que é isso papai? Mano, eu tô muito rápido. Só que a animação de voar tá toda bugada, véi. Que isso? Tá abrindo os comandos muito loucos, pessoal. Eu acho que o hack é o jogo. Mas eu nem do céu o que que tá acontecendo, papai. Meu PSD tá tudo estranho, véi. Ai, meu Deus. E ó, aqui também tem uns negócios de arco-íris. Que é tipo um parkour, brother. Só que como eu tenho o poder de admin. Eu posso avançar até o final. E aqui no final tem uma espada. Que por incrível que pareça. É rosa também. Só que tem um probleminha com essa espada. Quando eu pego ela na mão. Eu sou teleportado pra onde tava ela. Eu morro do nada. Perfeito. Olha que coisa linda. Meu personagem bugou e agora tá morrendo infinitamente. Que jogo sensacional, meus amigos. Sensacional demais. Bom, eu vou deixar esse jogo no canto pior. Não porque é de mulher. Mas porque é ruim mesmo. E eu vou testar o próximo jogo pra menino. Que por incrível que pareça. Tem a mesma arte do Shad do outro. Eu acho que menino gosta de musso. De primeiro momento, a gente já percebe que esse jogo é muito parecido com aquele de meninas. Tem a Game Pass de admin pra comprar aqui também. Ou seja, o jogo quer que eu gaste dinheiro à toa. Mas pelo menos o cenário é diferente. Tem aqui uma montanha russa. Que a gente pode entrar e a gente vai ficar girando nesse negócio. E por incrível que pareça, num jogo de meninos. Tem perucas de mulher pra gente escolher. Eu não sei exatamente o que esse jogo quis dizer com isso. Mas eu só sei que eu tô uma diva com esse cabelo. Eu tô muito bonito com aquele cabelo. E bom, eu posso escolher outras cores. Como esse daqui verde. Não posso, porque eu já tenho azul. E por incrível que pareça, eu também consigo colocar maquiagem. Ou seja, eu passo por cima dela. E ai, mega, eu tô super poderosa com essa maquiagem. Posso fazer o quê? É jogo pra menino. Tá liberado. Aí tem uns outfit muito suspeito também pra menino. Por exemplo, esse daqui do unicórnio. Que é... Eu fico gatinho. Sério, mano. Que jogo é esse, véi? E tudo isso só serviu mesmo pra gente customizar o nosso personagem. Pra um jogo pra menino, esse negócio é meu suspeito. Então eu vou colocar ele no C. Porque, vamos ser sinceros, um jogo de menino não teria roupa pra menina. Pelo menos eu acho que não no Roblox. E esse daqui é o próximo jogo pra meninas. Sendo que tá muito bem detalhado. Pode ser que agora o jogo da menina ganhe uma nota boa. E ó, já começamos em um castelo. E o que que aconteceu com o meu corpinho que tá tão fino? É sério, eu acho que eu não ando comendo não, meu amigo. E por incrível que pareça, só tem mulher aqui, mano. Eu sou o único infiltrado homem que tá no negócio. Pra eu me disfarçar, eu vou ter que me vestir como uma linda mulher. Então, eu vou vir aqui escolher o meu cabelo. Aí eu posso trocar por esse bonito... Mano, que bagulho feio, véi. Posso colocar esse. Posso colocar esse daqui. Meu amigo ficou pior. Aí dá pra personalizar a cor. Eu acho que eu fiquei assim. Dois coquinhos, duas franjas. Um negócio meio estranho atrás. Posso fazer o que, meus amigos? Eu não entendo de moda feminina. Aí eu posso colocar também um brinquinho. Ai, eu quero o brinco de coração. Que nem aparece direito no negócio. Interessante, porque mulher usa brinco e o cabelo cobre. É a mesma coisa que você fazer um penteado novo e colocar chapéu por cima. Gente, olha que diva. O tamanho das pernas dessa menina é maior do que o tamanho do corpo dela. E olha essa daqui, mano. Que coisa linda. Ó, essa daqui tá de parabéns, hein? Olha como anda. Toda durava, Maria. Bom, vamos colocar agora uma makezinha básica, né, meus amigos? Até porque a gente tem que colocar umas make bonitas. Olha só, essa daqui. Santa mãe amada, o que que é isso? Essa daqui tá com raiva. Deve ter sido forçada a jogar esse tipo de jogo. Mas eu vou escolher essa daqui, meus amigos. Tamanho do queixo do menino. Agora eu tenho que botar uma roupa, né? Até porque essa roupinha de menino aqui não tá combinando mais. Eu acho que eu vou ser uma gótica. Ah, gente. Essa daqui tá perfeita. Nossa senhora. Tu é... Ah, mano. Eu acho que já deu pra disfarçar um pouquinho, né? Eu acho que eu sou a mina mais bonita desse jogo a partir de hoje. Ah, meus amigos, mas agora a gente pode desfilar. Infelizmente, não tem nenhum jurado pra me dar nota. Ainda bem, porque de uma nota de 0 a 10, com certeza eles me dariam menos 1. Eita, tem jurado, ó, falando que eu sou uma nota 7, papai. Perguntei se eu tô linda pra ela. De um jeito meio estranho, porque eu tô em cima da mesa de jurado. Eu acho que por nota de comportamento, cairia um pouco minha nota. Ó, ela falou que eu tô, papai. Eita, meu amigo. Tá vendo meu visual aqui? Interrompeu todas as paradas. Fiquei famosa. Nem preciso mais trabalhar, tá bom? Tchau. Até agora, esse foi o melhor jogo que eu já joguei. Então, eu vou colocar ele como nota A. Mano, mais um jogo pra menino que tem a imagem do Giga Shed. Por que os jogos dos meninos têm essa mesma imagem? E, bom, entrando no jogo, eu já percebo que eu tô sozinho. Ninguém tá jogando esse negócio. E eu não faço a mínima ideia do que que seria isso. Porque essa construção daqui é meio suíço. Até agora, o jogo só veio perdendo o ponto. Mais pra frente, nós temos um McDonald's. Super normal, né? Menino gosta disso. E a gente, entrando no McDonald's, a gente pode escolher um pedido. Eu vou tentar trolar esse jogo e vou pedir uma batata sem a batata. O que será que esse negócio vai me dar? Brr. Parece que eu paguei 30 conto à toa. Não veio nada, nada. Esse foi, sem dúvida nenhuma, o pior jogo que eu já joguei até agora. Dá vontade de chamar e brilhar o criador na sentada. Agora, nós temos um Ticom para garotas. Que, pra você que não sabe o que é Ticom, eu vou te explicar. Ticom é um jogo que você ganha muito dinheiro. Minha gravata caiu. E, com esse dinheiro, você usa para construir fábricas. É. Dei. E, pra gente iniciar o jogo, a gente tem que escolher entre essas tags. Nós temos a Gótica. Que eu não faço a mínima ideia do porquê meninas gostam de ser góticas. É sério, se você for menina, comenta aí embaixo porquê. A garota de escola. Em outras palavras, a nerd. E a ursa. É literalmente uma ursa. Quem tem o desejo de virar uma ursa? Melhor que a ursa, só a vaca. Tem de tudo nesse jogo. Mas eu vou ser a vaca. Porque, né, a minha skin é de um cowboy. Eu tenho que seguir o rigor. Então, eu vou tocar para conseguir meu terreno. Já tô com ele. E a gente vai começar a produção de dinheiro. Fazendo com que agora eu tenha cinco reais. E depois de um tempo, vai só subindo. Daí, pra eu comprar armas no jogo. Porque, assim, joguinho de menina é super fofo. Mas, do nada, elas tiram uma calibre setenta. Ou eu posso começar a aumentar a minha grana. Então, eu vou coletar meu dinheiro. Vou usar esse dinheiro que eu tenho pra conseguir mais dinheiro ainda. E aí, a minha produção vai subir mais um pouco. Aí, finalmente, eu vou ter armas para conseguir derrotar os outros. Olha que da hora, olha. Ai, ela brilha! Ai! Eita, o que é isso daqui, papai? Uma menina vem aqui no meu terreno. Olha pra mim e vai embora. Ah, parece que ela é minha vizinha, pessoal. Olha a base dela. Tu é doido, papai! Eu vou tentar pegar uma arminha pra derrotar essa base. Eu tenho pra coletar 600 de dinheiro. Então, eu já posso, com esse dinheiro, comprar uma arma. Eu posso comprar aqui uma espada de iniciante ou um sino de vaca. É sério que o cara tá comparando uma espada que, literalmente, pode perfurar uma pessoa com um sino. Que o máximo que tu faz é tocar. Eu vou ser inteligente e comprar a espada, né? Até porque não faz sentido eu usar um sino pra atacar os outros. Com essa espada, eu posso tentar eliminar alguém. Parece que eu não consigo entrar nessa base. Porque se eu tentar, eu vou acabar sendo eliminado por laser. Ou seja, comprar uma espadinha não adiantou de nada. Mas eu também posso comprar armas com robux. Ou seja, se eu quiser essa arma toda pegando fogo, eu posso vir aqui, gastar 120 conto em Game Pass. E depois de um tempo, eu vou ter a minha arminha que não tá aqui. Tá de brincadeira, né? Eu comprei à toa o negócio? Quer dizer que eu perdi meu dinheiro? Ah, bom. Chegou no meu inventário, pessoal. Eu tenho agora um martelo. Que eu posso tentar eliminar o pessoal com ele. E também tenho uma espada de fogo muito louca. Ou seja, essa daqui não vai servir de nada. Eu vou tentar eliminar alguém. Então, eu chego de fininho. Aperto o botão. E não acontece nada porque o pessoal é imortal. Sério, eu tô cansado desse jogo. Eu vou dar uma nota A, porque pelo menos foi bem trabalhado. Agora nós temos um jogo que parece ser de menino. Até porque o cara tá todo malhado na foto principal. A gente já começa o jogo com uma Bugatti sendo oferecida por 195 Robux. Eu mal entrei no jogo e já posso ter um carro. Bom, eu vou comprar, né? Porque já tá aparecendo aí e vou ter. Pronto, paguei aqui pela Bugatti. Cadê ela? Que eu quero saber. Ah, pessoal. Pelo visto, ela aparece aqui nos negócios. E aí, ela apareceu aqui e eu não posso spawnar veículos aqui. Ou seja, comprei à toa. Quem é o dono desse negócio? Só quero conversar, hein? Só quero conversar. Por incrível que pareça também, a minha cabeça é extremamente gigante. Coisa que nunca é assim na vida real. Pelo menos agora a gente pode vir pra rua. E eu posso ter o meu carro que eu comprei. Que por incrível que pareça, tá muito mal desenhado. É sério, eu paguei por isso. Gastei dinheiro à toa. A velocidade do carro é extremamente lenta. Não, é sério. Só chega a 50 km por hora. Como que uma Bugatti chega a 50 km? E eu podia ter pego uma BMW de graça. Beleza que ela é mais lenta do que a outra. Mas mesmo assim, é um carro de graça. Agora nós temos o que todo jogo de homem precisa. Que é uma academia. Ficar forte. Aqui ó, musclinhos, papai. E eu bem que preciso treinar esse corpo. Até porque a cabeça, né? É maior do que meus bracinhos. A gente já começa com um bombado metido à fisiculturista. Vendendo um monte de peso. Mas a gente pode utilizar esses de graça, pelo visto. Vamos subir na esteira. E a gente consegue ficar aqui em cima. Meio que correndo no nada. Agora nós temos alguns pesos. Finalmente vou malhar pra conseguir aumentar esse escambito de braço. Então, bora malhar. O bicho simplesmente deitou. E não tá querendo pegar o peso, não. Ou seja, o treino desse jogo é só você ficar deitado numa cama. Com seu parceiro de treino ao lado. E ainda chegou outro pra animar a festa. O que é isso, meu amigo? Me dá aí um suplemento, né? Pelo menos não vou ficar assim pra sempre. Dá uma creatina, um whey protein, pelo amor de Deus. Obrigado. Finalmente um suplementinho. Bom, eu vou colocar esse jogo no B. Até porque não deu pra malhar. E eu também perdi dinheiro num carro. E eu não tô com raiva. Não tô. E pro próximo jogo, nós temos um jogo da Barbie. Olha a situação dessas bonecas Barbies. A cabeça das mina é mais quadrada do que um bloco do Minecraft. E ele já me começa pedindo pra eu escolher o meu cavalo. Eu posso escolher o Zaply. Posso escolher o Chestnut. E eu posso escolher o Pinto. Eu posso escolher o Pinto. É o nome dele. É o Pinto. Para de rir. Ninguém tá rindo aqui. Aí parece que nesse jogo, a gente se encontra num terreno vazio. Pelo visto, a gente consegue construir nossa própria casa aqui. Eita, meus amigos. Olha só o terreno que eu construí. Ficou cheio de chelo. Oh my god. A gente também pode customizar o nosso personagem. Eu posso colocar nele uma roupinha no vestido. Aí eu posso colocar também um cabeleão. Essa cara, velho. Essa cara não dá, mano. E também uma make pra gente ficar poderosa. Não vou mentir. Eu até que fiquei bonitinha. Agora que a gente já tá devidamente vestido. A gente precisa construir nossa casa. E eu vou gastar 499 Robux nisso. Digamos que é um pouquinho caro. Mas tudo bem. Gastei na casa. Agora a gente vai construir. E por incrível que pareça, não aconteceu nada. Eu gastei 499 Robux à toa. Pra ter literalmente um terreno vazio. E uma areia com um pouquinho d'água no meu terreno. Esse foi o pior investimento que eu já fiz na minha vida. Mas vou deixar esse jogo no S só por causa do cavalo pinto. Mano, eu sou muito imaturo, na moral.